Hello! Good morning! Good afternoon! Second year, segundo ano. Bom dia! Good morning! Boa tarde! Good afternoon! Para o pessoal que está assistindo a aula pela manhã, good morning! Quem está assistindo pela tarde, good afternoon! Hum! E aí, como é que vocês estão, todo mundo? Alright! Yes! Yes! Então, vamos para mais uma aula de inglês. Vamos iniciar a nossa aula de inglês. Hoje, quarta-feira, dia 15 do nove, 15 de setembro, nós vamos relembrar, recapitular ainda os membros da família, não é? Eu prometi para vocês que, nesta aula de hoje, eu faria a correção de um exercício do caderno, em que nós passamos, acho que foi na semana de agosto. Mas, ainda não vai ser nesse vídeo que eu vou fazer a correção, tá bom? A correção dessa atividade do caderno ficará para a próxima semana, tá? Porque não deu tempo da gente concluir, não é? O assunto da família, naquele vídeo anterior. Então, hoje, nós vamos concluir esse vídeo da família. E no próximo vídeo, aí, vai vir já a correção daquela atividade, mais o assunto das frutas. Como eu tinha dito a vocês, eu errei, não é? Eu pulei aí um capítulo, achando que estava certo, mas não estava. Primeiro vinha a família, e depois aqui vinha as frutas. Então, esse vídeo já está gravado aí, com a correção da atividade do caderno, mais o assunto das frutas, que é o nosso próximo capítulo. Enfim, hoje nós vamos concluir aí o capítulo da família. Então, peguem aí, por favor, os livros de inglês de vocês, olhem, Book 2, da editora Sucesso, peguem esse livro de inglês. E nós vamos concluir hoje, aí, a unidade da família, a unidade 8, Unit 8. Mas antes da gente iniciar nas páginas que restam, nós vamos relembrar aí os membros da família. Vamos ver? Então, temos aqui, ó, My Family, minha família. Vamos relembrar, recapitular os membros da família. Você daí de casa, repete comigo. Let's repeat in English. Vamos repetir em inglês? Vamos lá. Deixa eu só adiantar aqui. Olha aí, family, uma família composta pelo pai, mãe e irmão. Irmã e irmão. Então, o primeiro é o father. Vamos repetir? Father. Mother. Let's repeat. Mother. Very good. Sister. Let's repeat again. Vamos repetir de novo. Sister. Brother. Let's repeat. Vamos repetir. Brother. Grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Muito bem. Então, esses são os membros da família. E agora vocês irão pegar o livro de inglês. E vamos continuar o exercício da página setenta e quatro. Peguem aí na página setenta e quatro. E vamos continuar daí até a página setenta e seis. Nós iremos realizar da setenta e quatro até a página setenta e seis. Peguem, por favor, o livro de vocês. Prontinho. Setenta e quatro. E nela tem assim. Complete the sentences about Bernardo's family. Complete as frases sobre a família de Bernardo. Então, temos assim. My, um tracinho, is Rafael. Vocês lembram o que o senhor Rafael é de Bernardo? Muito bem. E quem respondeu? Father. Isso mesmo. Ele é o father. My father is Rafael. And my dadan is Anna. Anna é a mother. Mother. Muito bem. And my mother is Anna. Milena is my sister. Milena é minha irmã. Carmen is my grandmother. Carmen is my grandmother. And my grandfather is Tenório. E o meu avô é Tenório. Então, completamos aí o textinho sobre a família de Bernardo. Não é isso? Bernardo. My father is Rafael. And my mother is Anna. Milena is my sister. Carmen is my grandmother. And my grandfather is Tenório. Todo mundo conseguiu fazer aí? Muito fácil. Agora, write the names of the family members. Escreva os nomes dos membros da família. Então, esse homem aqui, esse senhorzinho aqui, é o avô, o senhor Tenório. Não é avô em inglês, vocês já sabem. Então, escrevam aí. Grandfather. Essa moça aqui, ela é a mãe de Bernardo. Então, ela é a mother. Este rapaz aqui é o pai de Bernardo. Então, pai em inglês se diz father. Esse aqui é Bernardo, o irmão dessa menina aqui, vamos dizer. Então, vamos escrever brother. Bernardo é o brother. Esta menininha se chama Milena e ela é a sister. Ela é a sister do Bernardo. E, por fim, nós temos a avó de Bernardo, que em inglês se diz grandmother. Pronto, a família completa aí. Grandfather, mother, father, brother, sister e grandmother. Vou dar um tempinho para que vocês copiem com calma. Agora, quem já copiou, pode passar para a página 75. Na página 75. Nós temos perguntas sobre a sua família. Então, teremos aí respostas pessoais, não é? Answer the questions about your family. Responda perguntas sobre a sua família. Então, na letra A, está perguntando. What is your father's name? Qual é o nome do seu pai? Então, aí você vai botar respostas de acordo com a sua família. Aqui eu vou colocar a minha, por exemplo. Tá bom? E aí você vai fazendo com as respostas da sua família. Não esqueça, tá? Letra B. What is your mother's name? Qual é o nome da sua mãe? Então, todo mundo escrevendo aí o nome da sua mamãezinha. Na letra B. Na letra C, está perguntando assim. Do you have brothers or sisters? Você tem irmãos ou irmãs? No meu caso, eu tenho. Yes. Se você não tiver, você coloca no. What are their names? Qual é o nome deles? Então, eu só tenho uma irmã e o nome dela se chama Jade. Então, se você não tem nenhum irmão, então você só basta colocar o no. Porque você não tem irmãos. Mas se você tiver, você coloca yes e escreve o nome de todos eles. Tá bom? Irmãos ou irmãs. Na letra D, nós temos. What is the surname of your family? Qual é o sobrenome de sua família? Então, sempre são dois nomes, né, gente? Porque a gente tem o nome do lado paterno e o nome também do lado materno. Então, os meus sobrenomes são Fidelis Araújo. Coloquem aí o sobrenome da sua família. Muito fácil. E aqui embaixo você vai desenhar a sua família e escrever o nome deles. Então, caprichem aí, tá bom, nos desenhos. Escreve os nomes mesmo, tá bom? Por exemplo, o seu nome, o nome da sua mãe, certo? O nome do seu pai, o nome do seu irmão e assim vai. Vocês entenderam? A página setenta e cinco é sobre a sua família. Respostas pessoais. Você irá responder sobre os membros da sua família. Então, vamos seguindo agora para a página setenta e seis. Página setenta e seis. Para concluirmos este capítulo. Sobre a family. Tá dizendo assim, ó. Listen to your teacher and number. Gente, escute o seu professor e numere. Mas aqui eu já deixei os números. Não sei se dá para vocês enxergarem daí os números, ó. Dá para ver? Uma numeraçãozinha da ordem que eu vou falar. E vocês, para ficar mais fácil, vocês vão obedecendo essa ordem e numerando as pessoas de acordo com essa ordem que está aqui. Então, o number one, o número um, vocês devem colocar no father. Coloquem aí o number one no father. Muito bem. Number two, vocês devem colocar na sister. Olha ela aqui. Number two. Number one no father. Number two na sister. O number three, vocês devem colocar no brother. Number three, brother. Number four na mother. Number four, mother. Number five no grandfather. Coloquem o number five, número cinco, no grandfather. E só restou o número seis, número seis. E vocês devem colocar na grandmother. Então, olhem aí, gente, como é que ficou a sequência. A sequência dos números ficou cinco, um, quatro, seis, três, dois. Em inglês, cinco, um, quatro, seis, três, dois. Ok, crianças. Muito fácil. Não foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês todos tenham aprendido. Realizem aí, não é? Todas as atividades. E até a nossa próxima aula na semana que vem. It's time to say goodbye. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. 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 O que é isso?